Olá, família na boca do povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização eletrizante no mundo dos famosos. Pois é, parece que a treta entre Alexandre Pires e Gustavo Lima está longe de acabar e vai virar novela. Hoje, em ligação ao vivo para o Fofocalizando, Alexandre Pires fez questão de esclarecer toda a história. Primeiro, ele deixou um climão no programa, pois ele cobrou publicamente o colunista Léo Dias por não ter buscado a sua versão dos fatos. Diz que ele só publicou a versão de Gustavo Lima, pois ainda acusou o cantor de já ter feito isso com outros artistas. Explicou toda a história, disse que Gustavo quis mudar o horário do show e ameaçou até pagar a multa e ir embora caso isso não ocorresse. Alexandre, respeito aos fãs, preferiu fazer o show assim mesmo. Diz também que era uma mentira descabida o fato de que Gustavo disse que foi ele que o contratou. Ele disse que não, não foi Gustavo que contratou nem pagou ele para fazer o show e disse que Gustavo tinha a obrigação de ligar para ele e não o contrário. E aí, família na boca do povo, eu te pergunto, você está do lado de quem nessa história? Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e deixar o like. E aí, família na boca do povo, eu te pergunto, você está do lado de quem nessa história? E aí, família na boca do povo.